Como é que podes instalar qualquer app no teu Fire TV Stick? Aplicações que não estão disponíveis na App Store nativa do Fire TV Stick. O método mais simples que podes encontrar. Vou-te mostrar já a seguir. Para quê? Para instalar as aplicações mais pedidas e mais usadas, que são quais? Aquelas para ver televisão. Por isso fica para ver mais um vídeo já a seguir. Juventude! Como é que é? Tudo bem? Eu sou o Ortiz e este é o canal de Jomotec. Para este vídeo, como é que podes instalar qualquer app no teu Fire TV Stick? Seja ele qual for. Lit, HD, 4K, 4K Max. Neste caso aqui em concreto, eu vou usar o 4K Max. Por isso, pelo menos neste, vai funcionar aquilo que eu instalar. No caso o teu ser diferente, deixa depois nos comentários o feedback de cada uma das aplicações que experimentaste instalar. Ora, e basicamente, este é o calcanhar daquilos do Fire TV Stick, comparativamente à Mi Box S. é a grande concorrente, na minha opinião, dos dispositivos Fire TV Stick. O ponto menos positivo é a questão das aplicações que não estão todas disponíveis na App Store nativa da Amazon, para o Fire TV Stick. E neste vídeo eu vou explicar como é que podes resolver isso facilmente, através daqui de um pequeno... Não é de um pequeno truque, é de um pequeno step-by-step, como é que podes ter disponível as tuas aplicações de televisão favoritas. Vodafone TV é aquela que mais me pediram, a da Mel, a da Noz, e também outras que vamos ver já a seguir. O primeiro passo é o quê? É instalares uma pequena aplicação disponível na App Store. Basicamente vamos aqui à App Store. Já te vou dar aqui um pequeno truque que eu uso para facilitar a introdução de caracteres. Ela não vai aparecer aqui, mas fazemos aqui a pesquisa rapidamente. Atenção que eu tenho a Fire TV Stick praticamente de origem. Fiz Reset e limpei tudo. Então vamos pesquisar por o quê? Downloader. Aparece logo aqui, basta escreveres um D. E é esta que está aqui. Eu já instalei, aparece aqui a nuvem. Carregas na nuvem, ele vai ficar em fila. Como podes ver aqui, já assim uma pequena indicação. Control Remote Fire TV. Funciona com... Já está a abrir. Aqui a ter a intenção que tens que fazer, permitir, para ter acesso ao teu dispositivo Fire TV Stick. Para quê? Para conseguir instalar aplicações que sejam descarregadas. a partir aqui da própria aplicação. Fazes permitir, fazes aqui OK, Quick Start Guide. Depois, o que é que podes fazer, ou o que é que tens que fazer, basicamente é direcionar o cursor para aqui. Não apontar, mas com as setas. Basicamente ele vai navegando. Carregas. E a partir daqui, o que é que podes fazer? Ou introduzes manualmente o link que está na descrição para o repositório que tem todas as aplicações mais usadas cá em Portugal. Vodafone TV, Mail, etc. Atenção que o repositório não é da minha autoria, mas eu pedi autorização ao seu responsável, o qual autorizou, e desde já agradeço também em meu nome e de toda a gente que possivelmente vai utilizar aqui este repositório. A forma mais fácil de introduzir aqui qualquer endereço é o quê? É basicamente instalares no teu smartphone a aplicação Amazon Fire TV. Isto é uma aplicação que te permite copiar e colar endereços, neste caso caracteres, links, o que quiseres. Ao instalares, vai-te aparecer aqui a solicitação de conexão do aplicativo do controle remoto Fire TV. Ao tentares configurar um novo dispositivo, vai-te logo aparecer aqui o código para introduzir. É aquele que está ali na televisão, 1652, e aparece logo aqui disponível. O teclado é este que está aqui. A partir do momento em que aparece aqui o teclado, basta carregares aqui neste iconozinho e copias e colas o endereço do que quiseres. Como podes ver, faces copiar link, faces paste, e ele aparece logo aqui automaticamente. A meu ver, é bastante mais simples do que estás a usar aqui o teclado com o comando. Podes dar logo OK também aqui, controlar os direcionais, o que quiseres, através aqui da aplicação. Imagina que não sabes do comando. Pode dar jeito. Bases go. Ele agora abre aqui, basicamente, isto está numa espécie de drive, cloud drive. É o do OneDrive. Se quiseres criar os teus próprios repositórios, através destes links, o box funciona. O Google Drive dá alguns problemas. Uma vez que isto tem muitos, aconselho-te a mudar aqui o formato da vista. Lá está, isto não está a fazer scroll. Se quiseres, posso também deixar o link direto para cada uma das aplicações, para se tornar um bocadinho mais simples. Temos aqui o meu. Eu não sou cliente, mas já agora vê como é que aparece. Depois, o que é que vai acontecer? Downloada para a sua segurança. A sua TV não tem permissão para instalar aplicativos desconhecidos desta fonte. Carregas aqui em configurações. Depois, instalar aplicativos desconhecidos. Ativado. Voltas atrás. E, basicamente, aparece agora install para aquilo que fizemos download. Desejas instalar? Carregas com seta. Vens até aqui em baixo. Está pronto para iniciar? Carregas aqui nas três linhas. Ou seja, para usar a aplicação precisa estar ligada à internet usando a sua rede mail. Depois deixa lá em baixo o feedback, se funcionou contigo ou não. Eu agora vou mostrar aqui a da Vodafone, que é aquela que eu utilizo. Verem só aqui a da NOS também. Entre NOS TV. activate, mete o código e ganha o seu cliente. Tens também aqui da RTP Play, TV e Player, HBO Portugal, Vodafone, Sport TV e as outras que eu já mostrei. NOS e etc. Tens também aqui um fecheiro que te dá mais detalhes sobre cada uma delas. Quais é que funcionam otimizadas para a Android TV e quais é que são otimizadas para a tablet. O link da Vodafone eu vou copiar aqui diretamente. Pronto, também já temos aqui instalada a Vodafone TV. Bem-vindo. Introduzir aqui as credenciais. Também podes usar aqui a aplicação do smartphone para facilitar. E é engraçado que mais gente tinha reportado este erro que não é possível adicionar à sua conta. Eu tinha a funcionar, só que fiz reset e voltei a instalar. Atingiu o limite do dispositivo. Remova um dispositivo na sua conta My Vodafone. Aproveito que vou também investigar como é que isto se pode resolver. Por isso, não te esqueças de subscrever para estar a par destas novidades e não só. Eu fico à tua espera num destes vídeos. Saúde e um grande abraço.